Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo no canal aí pra vocês aí. Rapaziada seguinte, tô com o carro na reserva, eu coloquei 10zão, beleza? Liguei o aplicativo da InDrive aqui, liguei da Uber, no meu caso o meu da Uber, aqui em Curitiba não pega, né? Porque meu carro é 2012, só pega flecha e se for pegar é só em outras regiões metropolitanas, né? Coloquei 10zão aqui no poço aqui e bora tentar virar esse, fazer desses 10zão aí uns 60, 70, 50 reais aí pra me fazer a entrega. Então bora lá, mostrar pra vocês aí. Olha lá rapaziada como que tá. Tá assim, vamos ver quanto que eu consigo fazer, eu tenho que deixar pelo menos naquele, num terço ali, um quarto, né? Acho que é um quarto, é. Um quarto, beleza? O sensor de velocidade foi pro saco, então parece que não tá mostrando nada e ele deu a injeção ali por causa da... Tô sem catalisador, cara, do remap, né? Mas bora, pra cima. Fala rapaziada, voltei, beleza? Bom, é o seguinte rapaziada, fiz duas corridas, tá? Com aqueles 10 reais. Fiz duas corridas de 20, então foi pra 40 reais. Aí eu fui e abasteci novamente porque já tava no choro do choro do choro, tá ligado? Acabei vindo pra uma outra região, que é essa região onde eu tô, o meu Uber ele funciona de boa, tá ligado? Vem as corridas tranquilo, eu vou mostrar pra vocês agora que eu abasteci 40 reais. E olha, já saiu da reserva, vou mostrar pra vocês. Ó, olha lá, abasteci 40 reais. Tava no choro do choro do choro. Aí agora já tá aumentando, entendeu? Como eu não vou fazer entrega hoje, eu subi que eu não vou fazer entrega, então eu vou ficar fazendo Uber. Vou tentar recuperando toda a gasolina pra me rodar nos dias que faltam, beleza? Então bora lá. Choque, Bradox. Mais tarde eu volto mais atualizações. Já fiz duas corridas já de 20, beleza? Raziada, voltei. Beleza, mais atualizações. Já fiz mais três corridas. Três corridas na Uber. Cara, Uber não paga porra nenhuma, rapaziada. Três corridas na Uber. E eu recebi apenas... 19 reais, cara. Sendo que na Indrive eu fiz duas corridas a 40 reais. Com 10 reais. Com 10 reais. Eu ganhei 40 na Uber. Na Indrive. Na Uber eu fiz três corridas. 19 reais deu no total, tá ligado, velho? Sorte que uma mulher me deu uma gorjeta, tá ligado? Tipo, 2 reais de gorjeta. Mas tá bom, né? É, rapaziada. Tipo, porra. Aí no meu aplicativo aqui, da Uber, só tem 13 reais. Tá ligado? Só 13 reais. Que tipo, aí eu vou ter que fazer o valor estimado ali pra mim conseguir tirar o dinheiro. Que é 35 reais, tá ligado? Pra mim tirar, conseguir tirar aquele valor, né? Pô, rapaziada. Mas é isso aí. Lá pra cima. Fala, rapaziada. Finalizei pra vocês aí. Beleza? Cara, eu não fiz muito porque, tipo, começou a ficar estressante, né? Por conta que só pegava corrida ruim e corrida ruim não dá pra pegar. Não tava, não sei se é porque hoje ainda é quinta e quarta e tá com uma estimativa ruim. E também deve ser por causa do veículo, não sei. Eu vou estar pesquisando mais sobre. Mas olha, eu fiz um cálculo aqui de quanto que eu tirei, né? Bom, eu tava com o carro na reserva chorando. Eu fui lá, coloquei 10 reais, né? Coloquei 10 reais com o carro chorando mesmo. Fiquei até com vergonha. Depois falei com o Fretida, cara, tô até com vergonha. Fica de boa, tem cara que tem áudio aí e coloca 10zão de gasolina. Então tá tudo certo. Aí o cara, tipo, né? O cara foi de boa. Aí, beleza. Eu peguei a primeira corrida de 20 reais. Que eu fui lá pro centro, né? Peguei a corrida de 20 reais, fui lá pro centro. Aí do centro saiu uma outra corrida pra me levar lá em Pinhais. Mais 20 reais, 40 reais. Só que aí desses 40 reais, 5 reais ficou pro aplicativo, né? Que o aplicativo tem o custo dele lá. Que é a Endrive. A Endrive eu acho melhor, né? É mais difícil a Endrive. Cara, você vai ficar o dia todo na rua pra você fazer cinquentão, num exemplo, né? Porque tem pessoa que acha que você trabalha pra nada, né? Quer pagar a corrida de 1 real, 30 centavos, 70 centavos. Não, de quem vai fazer? No mínimo, de 1 em 70 pra 2 reais, entendeu? Por km. Beleza. Aí eu, tipo, eu ia fazer mais Endrive, só que eu tava numa região onde o meu aplicativo do Uber pega Uber tranquilo. Não tranquilo, mas pega mais tranquilo que Curitiba, né? Que é a Pinhais. Aí eu fui lá, fiz três corridas de 5,98. Fiz três corridas de 5,98. Depois eu, como tava muito ruim lá, que não tava chamando corrida boa, né? E eu tava, tô brocado, tava brocado. Aí acabei... Falei, ah, cara, vou pegar alguma corrida aí. Voltando pra Curitiba. Aí eu peguei uma corrida, voltando pra Curitiba de Uber também, né? Depois surgiu uma de Endrive, que compensava muito mais. De 19,74, né? Cara, foi uma viagem de 40 minutos, sendo que você só anda 7km por aí, tá ligado? Possa, nem compensa você parar a pensar. Porque, tipo, você parar a pensar, o motorista tem que receber por hora. Por minuto. Vamos supor, ah, eu vou levar a pessoa de um lugar ao outro, tá ligado? Tipo, vai dar 3km. 6 reais, entendeu? Nesse jeito. Que vai dar o quê? Uns 5 minutos. Aí compensa, entendeu? A lógica do negócio. Agora você fazer uma corrida de 7km pra 30 minutos, você tem que lucrar no mínimo de 30 reais a 40, 60 reais, entendeu? É basicamente assim. Bom, aí eu parei, tá ligado? Parei porque comecei a ficar estressado, não sei se é porque eu não tinha comido, sei lá. Aí eu fiquei parado. Enfim, fiz o cálculo aqui, rapaziada. Eu gastei 15 reais, né? Desses 15 reais que eu gastei, né? No caso, eu fui, coloquei 10zão, depois eu ganhei 40, coloquei esses 40 de combustível, aí depois eu rodei mais, né? Rodei mais. Mas no fim das contas, deu 60 reais desses 50, entendeu? Então de lucro eu tive 50 reais. Entendeu, rapaziada? E é isso aí, ó. Cara, entre Uber 99 e Uber em drive, eu prefiro em drive, entendeu? Só que você tem que ter paciência, tem que ficar o dia inteiro na rua pra você pegar a corrida boa. Porque se você pegar a corrida ruim, meu irmão, você tá maluco, cara. Você vai, entendeu? Basicamente isso aí, cara. Eu só fiz o que eu precisava pra fazer as entregas, tá ligado? Porque é mais tranquilo. Beleza? E é isso aí, Choque Bradox. Vai ter mais conteúdo aí pra vocês. E aí